Existe um tabu aqui no Brasil em que parte da esquerda não permite que outra parte da esquerda faça críticas, seja a Maduro, seja a Fidel Castro, seja o próprio Lula. É proibido você fazer crítica, você não pode criticar. Você só tem que elogiar, falar que tá tudo certo, que é tudo maravilhoso. E esse tabu criado de parte dessa esquerda, que muitas vezes flerta com o cirandismo, muitas vezes parte dessa esquerda é meio cirandeira, isso é de uma covardia, de uma canalice sem tamanho. Porque muitas pessoas, ah, mas você, você, então você é direitista, então você é da direita, não sei o quê. E essas pessoas que criticam, veja bem, eu tenho 53 anos, eu tenho mais tempo dentro do progressismo, dentro da esquerda, do que a idade de muitas dessas pessoas que ficam criticando. Então assim, não é o que você pensa a meu respeito que vai mudar ou que vai alterar quem eu sou. Então eu tô muito tranquilo em relação a isso, pode descer o pau o tanto que você quiser. Eu vou exercer o meu direito de expressão aqui pra poder falar a respeito de algo que é a minha impressão. Eu fiz uma postagem agora, criticando o Maduro e colocando o Maduro no seu lugar, e uma série de pessoas, ah, mas você está defendendo os Yankees, você não sei o quê. Isso é cansativo, isso cansa, é cansativo. O que tá acontecendo agora é sério, é grave, é importante e precisa ser colocado de maneira clara. E eu vou ser honesto com as pessoas que me acompanham. Mesmo que algumas pessoas optem em cancelar, a gente sabe disso, todas as vezes que eu faço críticas aqui, que desagradam alguma pessoa lá, eu vou te sair do canal, nunca mais vou voltar aqui, não sei o quê. Esse é o preço, eu tô disposto a pagar esse preço. Porque o outro lado é eu ser desonesto com quem me acompanha e confia no meu trabalho. O outro lado é eu ser o sujeito, sabe, que usa de subterfúgio, a disfacetez. Mas eu sempre tratei as pessoas aqui com um profundo respeito e continuarei tratando. Mas eu peço licença pra poder colocar as coisas. Quando essas informações sobre o que aconteceu desde as eleições na Venezuela surgiram, nós vimos crescer, determinar as críticas. E hoje a Globo News pegou fogo, né? Pega fogo no quengará! Hoje foi isso. E eu vou trazer pra você alguns trechos também do que foram as críticas lá. Sempre pedindo pra você dar o like, dê o like no vídeo, por favor. Se inscreva no canal, ajude a gente. Se você gosta do trabalho, né? Só se você acompanha e gosta. Se inscreva no canal, fica até o final do vídeo. A gente tem aquela dica sobre a renda extra pra você. Tá fazendo muito sucesso, muitos inscritos aqui do canal já estão ganhando o seu dinheirinho. Eu quero começar com um Twitter que eu acabei de... Acabei não, né? Já faz um tempo. Foi no começo da tarde que eu coloquei lá na minha página. Ah, Cláudio, não é Twitter, é X. É o Twitter do Musk, tá? Que eu me recuso a falar X também. Veja bem, eu vou ler pra você, pra você entender qual é o ponto de vista. A minha postagem é uma postagem um pouco maior. Então, eu não vou trazer aqui o print, porque nem cabe na tela, tá? Ela é comprida. Maduro definiu semana passada seu governo como cívico-policial-militar. Só isso. Só ele definiu o governo dele de policial, um governo policial, um governo militar. Só isso daí já desanima qualquer um. Agora, olha as informações. O vice-presidente do Conselho Nacional Eleitoral, o órgão responsável pelas eleições na Venezuela, é um militar próximo a Maduro. Um terço dos ministros do Maduro são militares. Maduro distribuiu cargos e patentes entre os militares e hoje o país tem mais de 2 mil generais. Isso é mais do que o dobro dos Estados Unidos. É mais do que a soma de todas as forças militares da OTAN juntas. Estados Unidos tem 900 generais. A Venezuela tem mais de 2 mil generais. Os milicos venezuelanos dominam boa parte dos governos de vários estados do país. Maduro deu de presente para os militares inúmeras áreas de produção agropecuária. Maduro criou e entregou aos generais uma empresa que explora petróleo, gás e ouro em uma das maiores reservas do planeta. Militares controlam portos, aeroportos e empresas de transporte. E além disso, ainda há a possibilidade de atuação dessa estrutura nas mãos dos militares estar voltada para se associar ao narcotráfico. A própria Dilma, de forma consciente, muito sensata, deixou claro em muitas entrevistas suas ressalvas a esse perfil militar do Maduro. Entendo muitas questões que colocam a Venezuela como vítima das atuações criminosas dos Estados Unidos, os embargos, o isolamento imposto no país. Isso é uma verdade em contexto. O que me assusta é ver alguns setores da esquerda enaltecendo a figura do Maduro que, diga-se, não chega aos pés de Hugo Chávez. Me assusta ver, diante das dúvidas da lisura do pleito, o Maduro se recusando a apresentar as atas e mantendo fora do ar a divulgação transparente dos resultados da eleição, desde o meio da divulgação no domingo até hoje, não voltou ao ar a divulgação das eleições. E mediante todo esse quadro, parece claro que os militares seguirão apoiando e dando suporte ao governo de Maduro. O PT reconheceu a vitória de Maduro antes mesmo do fim das apurações. O que tem na cabeça do PT de sair correndo para reconhecer um resultado antes do fim das apurações? Que história é essa? O que deu na cabeça do PT? Eu estou vendo que muitas pessoas falam que tem até uma briga interna em relação a isso, mas as coisas não são assim. E o Lula deu uma entrevista agora dizendo que não tem nada de mais nas eleições da Venezuela, só que nós já temos uma informação de que já há 11 mortos. Já há 11 mortos até agora. Então assim, eu vou deixar aqui para você o link na descrição. Tem mais textos aqui, eu não vou trazer todo o texto aqui, mas é para você entender o que foi a minha postagem de hoje. E nós estamos tratando hoje no vídeo a relação do Brasil com a Venezuela. e essa situação de partidos como o PT, que é um dos maiores partidos do mundo em termos de afiliados, se colocar, antes mesmo do termo da apuração, favorável ao Maduro, numa situação em que não há provas. Então, o que acontece? Primeiro eu quero trazer para você um trecho da entrevista do Lula a respeito dessa situação. Olha só. Tem uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, tenham o direito de provar que não concordam e o governo tem o direito de provar que está certo. Palavras importantes e sensatas do Lula. Agora, ele não pode dizer que está tudo normal. Se nós temos 11 mortos, se as pessoas estão nas ruas desde então, se tem gente destruindo o estátua do Chaves, se a coisa está do jeito que está. Então, assim, normal não está. E aí a Globo News começou a colocar um outro perfil do Maduro, o qual também é muito difícil discordar. Primeiro, a gente tem um Guga Chakra falando a respeito. Olha só. Eu não entendo por que o PT tem esse fascínio com o regime do Maduro, que não é nem um regime de esquerda, é uma cleptocracia ditatorial de viés militar. É isso que é o Maduro, além de ser uma figura extremamente conservadora ou retrógrada em questões comportamentais. Ele é abertamente homofóbico, abertamente misógino. não entendo assim o que vem nele de tão magnífico contra os direitos reprodutivos das mulheres. Ele, na Europa, não tem nada a ver com o Pedro Sanches da Espanha ou com a esquerda francesa, a esquerda britânica, quando se fala em esquerda. Ele não. É essa figura cleptocrática, esse bandido que governa a Venezuela. Tempos atrás, eu falei sobre a existência de um conservadorismo de direita e um conservadorismo de esquerda. Teve uma pessoa que fez um vídeo pra me xingar sobre isso. Só que o que ele fala no vídeo é muito distante de defesa da ideia dele de que não existe conservadorismo de esquerda. O Maduro é um conservador de esquerda se é que é um cara de esquerda. Eu tenho dúvidas sobre isso. E não acredito muito numa esquerda como essa do Maduro. Se há uma vertente de esquerda como a do Maduro, eu estou fora dessa vertente. Eu não estou nessa vertente. Porque, como foi bem dito esse perfil dele, a própria Globo News aprofunda essa crítica falando sobre esse comportamento conservador do Maduro. Olha só. Eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, a gente perguntando se hoje dá realmente pra chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até lencava. Hoje é um governo conservador de esquerda é democracia. Isso, isso que eu ia falar. É um governo conservador contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa... Ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Mas eu queria... Nesse ponto, eu queria até ir além. por que que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada? Zero. Não tem mais nada? Zero. Seria então, porque o que a gente percebe é um PT apoiando Maduro mais por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Não tem, na minha opinião, mais. O governo Lula também. O governo Lula começa a se distanciar. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de urnas. não é um governo de esquerda. Isso não tem nada de esquerda, gente. A gente tem que colocar isso na cabeça. Não tem nada de esquerda no Maduro e na Venezuela. Apesar da gente saber... Olha, não estou defendendo aqui a Corina, tá? A Corina é uma filha de um grande empresário do setor metalúrgico. Ela é uma mulher de direita. A gente sabe que pode acontecer algo terrível com a Venezuela que com a saída do Maduro pode entrar alguém que seja subserviente dos Estados Unidos. Mas todo esse processo, tudo que nós estamos falando aqui é algo fruto de uma democracia. O próprio Brasil esteve na mão de um grupo das trevas que foi o grupo bolsonarista. Uma coisa trevosa. Mas aconteceu dentro do processo democrático. Agora não me parece que esteja acontecendo isso. E essa é a preocupação. Nós precisamos cobrar para que essa relação do Brasil com a Venezuela respeite logicamente a soberania da Venezuela. Isso é óbvio. Respeite a vontade do povo. E a gente precisa incentivar para que os países tenham uma postura democrática. Porque como é que a gente vai fazer? A gente vai dar suporte a ditaduras a países mentirosos que enganam o povo, que fraudam eleições. Como é que é isso? O próprio governo PT, o governo Lula foi eleito para promover a democracia. Então essas questões todas são muito importantes. A conversa hoje do Lula com o Biden, eu acredito que tenha sido positiva. O Biden respeitou a postura do próprio país, do Brasil, elogiou a postura democrática do Brasil, entendeu que existe essa necessidade da apresentação das chamadas atas, que são aqui no Brasil e os boletins que na verdade são gerados em todas as sessões. O governo de oposição lá na Venezuela tem sofrido algumas questões que eu considero lamentáveis, inclusive nós tivemos agora recentemente, recentemente não, poucas horas atrás nós tivemos um sequestro de um dos líderes da oposição, tudo isso filmado, as pessoas mostrando isso, algo muito preocupante também. Então tem muitas questões nessa história. O que não pode ter é setores, seja de esquerda, seja de direita, setores tentando calar aqueles que estão colocando a sua opinião, que é uma opinião que não os agrada. Se não agrada, a gente tem que entender que assim é também a democracia e essa é a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é o que a extrema direita prega, que é o direito de você atacar, mentir, criar fake news, cometer crimes. Liberdade de expressão é você ter uma opinião diferente, baseada em fatos e dados concretos. O que você pensa a respeito disso? Coloca aqui nos comentários o que você tem achado dessas ações de jornalistas que estão se colocando claramente numa posição inversa ao que determinados setores da esquerda têm falado a respeito do Maduro, que estão dizendo que o Maduro não tem nada de esquerda. Coloca aqui nos comentários. Eu gostaria de saber o que você pensa a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo e não se esqueça da sua inscrição se você tem gostado do nosso trabalho aqui. A gente tem uma dica especial. Tem salvado a vida de muitas pessoas porque tem colocado um dinheirinho a mais no bolso todo mês. É a possibilidade de você trabalhar na sua casa apenas com o seu celular. Você trabalha na sua casa no horário que você quiser. Se você não quiser trabalhar na sua casa em qualquer lugar, no horário, no dia. E você pode ter uma renda extra todo final do mês. eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link em que você vai entrar para conversar diretamente comigo. Sou eu que vou explicar para você todos os detalhes. Entra aqui que a gente conversa. Tá bom? E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude para que a gente possa manter o nosso trabalho. Você sabe da honestidade nossa, da lisura, o fato de a gente ser muito sincero e falar o que a gente pensa aqui de forma muito transparente para você. E se você gosta desse tipo de postura, ajude o nosso trabalho sendo um membro do canal. Seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dê essa força para a gente. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder. Se você não puder, se ajuda quando você puder. Aqui é tudo gratuito, continuar gratuito. A gente pede para que as pessoas que gostam do nosso trabalho e querem que a gente continue que nos ajude. Grande abraço. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas. Eu sou o Clayson. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma